Vamos falar um pouquinho sobre transformação digital? Esse é um tema que despontou nos últimos dois anos, está ganhando importância radicalmente e muito rápido dentro do ambiente empresarial e que vai ser muito discutido ainda pelos próximos um, dois, três, quatro anos pela frente. Vamos lá falar um pouquinho disso. Transformação digital é um tema guarda-chuva utilizado no mercado para implicar as transformações que o mundo digital trouxe para dentro da atuação das empresas. Esse é um tema que é controverso em alguns sentidos e que muita gente acredita que é só um modismo, mas é um nome que colou no mercado corporativo e vai ser muito usado aí nos próximos dois anos. Transformação digital são todos os processos que podem ser digitalizados dentro do ambiente corporativo e que geram impacto no resultado das empresas e dos negócios dessas empresas. Ao longo dos últimos 20 anos, desde que a internet se popularizou e começou a ganhar participação, vários negócios começaram a ser afetados pela digitalização do consumidor, pela digitalização do mercado e pela digitalização dos negócios. Muitas empresas não acreditavam que isso pudesse acontecer ou achavam que essa transformação não afetaria os negócios delas. E hoje, esses negócios estão sendo transformados pelo ambiente. Dá para citar vários exemplos. As gravadoras. Lembra que o executivo de gravador era uma figura temida nos anos 90? Hoje em dia, ele é praticamente irrelevante no mercado. A maior parte dos músicos coloca as músicas à disposição de graça no YouTube. Vender disco, vender CD e vender música já não acontece mais da forma como acontecia antes. Algumas pessoas compram a música já em formato digital e outras assinam aplicativos como, por exemplo, o Spotify. As editoras e as livrarias também foram profundamente afetadas por essa transformação digital. Hoje, muita gente prefere ler e-books, prefere ler em um Kindle ou simplesmente abandonou a leitura em papel em detrimento do consumo de informação através dos meios digitais. Seja no smartphone, seja no iPad, seja no computador. As lojas físicas e o varejo também foram extremamente afetados por um mundo que é digitalizado. Antes, fazer comparação de preço era bater perna numa série de lojas e rodar a cidade inteira. Hoje, fazer comparação de preço é acessar um aplicativo pelo celular ou entrar em um site de comparação de preços e fazer uma pesquisa rapidamente. Hoje, tem até aplicativos especializados em tipos de produto, como o Evino, que tem produtos relacionados a vinho e outros aplicativos que têm preço de cerveja, tem preço de viagens e de uma série de outros produtos de consumo. A maior parte das lojas de varejo nem considerou que um dia seria afetada pela digitalização do consumo. Hoje, você vê lojas como Best Buy, por exemplo, com uma faixa na saída da loja. Nós cobrimos o preço da Amazon, porque muita gente vai até a Best Buy, olha o produto, volta para casa ou compra na Amazon via celular. E aí, o varejo físico teve que cobrir o preço do varejo virtual para conseguir se manter competitivo. E das listas telefônicas, você se lembra? 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito comum se anunciar na lista telefônica, principalmente se você fosse um negócio local. Hoje, se você não está num negócio local dentro do Google ou se você não tem o seu negócio cadastrado em diversos sites locais da sua cidade, você se torna muito irrelevante como um player local, como uma loja, um restaurante ou uma empresa de estética, por exemplo. O mesmo processo também aconteceu na educação. Enquanto as faculdades achavam que iam reinar eternas e os MBAs iam durar para sempre, hoje, muita gente já troca o formato da educação tradicional pela educação digital. São alguns exemplos de como os recursos digitais transformaram a existência de alguns negócios. Hoje, nenhum negócio pode dizer que não é afetado pela tecnologia. Seja na logística, seja na fabricação, seja no transporte, na comercialização, no atendimento ao consumidor, na disponibilidade do ponto de venda, em diversos aspectos, a digitalização está acontecendo e não é um processo reversível. Ela não vai parar e ela não vai mudar. O cliente exige das empresas hoje que todos os processos sejam digitalizados. Até as moedas estão sendo digitalizadas. Ou você nunca ouviu falar do tal do Bitcoin. O blockchain é uma cadeia de recursos na internet para garantir a autenticidade de transações digitais. Isso tende a eliminar, ao longo dos anos, a existência, por exemplo, dos cartórios. Isso tende a mudar a burocracia, a forma como as pessoas declaram o imposto de renda, como elas fazem transações bancárias e a forma como elas pagam pessoas no mesmo país e em outros países. Tudo isso é efeito da tecnologia no dia a dia das pessoas. A transformação digital é justamente o processo em que as empresas aceitam essa velocidade de digitalização do mercado e entram nesse barco, que elas param de resistir às exigências desse novo consumidor e passam a abraçar essas exigências, digitalizando todas as operações e fazendo com que a tecnologia seja um aliado dos processos de fabricação, de atendimento, de distribuição, de equivamento de informação. Muitas empresas que resistiram a essa transformação perderam o mercado para os concorrentes ou se tornaram totalmente irrelevantes. O exemplo que todo mundo mais gosta de citar foi a Blockbuster. Hoje, praticamente não existem mais locadoras de vídeo. Elas foram substituídas pela Netflix. Você paga uma assinatura e tem acesso digital a uma série de filmes e vídeos e séries e produções exclusivas. Quando a Blockbuster teve a chance, 15 anos atrás, de comprar a Netflix, eles nunca imaginaram que fossem ser afetados pela digitalização do consumo de filmes. Hoje, a Netflix é infinitamente maior e a Blockbuster simplesmente quebrou. Quem também foi vítima desse processo foi a Kodak. A Kodak não acompanhou a digitalização do mercado, a mudança do mercado de câmeras tradicionais para as câmeras digitais e passou a ser totalmente irrelevante como uma empresa que vende filmes. que hoje praticamente não são mais consumidos, a não ser por pequenos mercados baseados em nostalgia, que não representam uma mísera porcentagem do que já foi o mercado de fotografia simples 10 ou 15 anos atrás. Todos esses exemplos mostram que não existe mercado protegido da digitalização. Ou a sua empresa abraça a transformação digital ou resiste e vai continuar perdendo o mercado. Para as empresas, os três maiores desafios para adotar a transformação digital são os sistemas legados, sistemas muito antigos e difíceis de mudar, as operações fragmentadas, tanto dentro do próprio negócio quanto divididas com diferentes fornecedores, e os sistemas de informações e restrições orçamentárias que não permitem integrar diferentes sistemas. Então, tem um RP com um fornecedor, tem o CRM com outro fornecedor, tem um sistema de estoque com um terceiro fornecedor e eles não falam entre si. Isso faz com que a operação dessas empresas seja atrasada e que elas tenham menos diferenciais competitivos em termos de tempo de atendimento e de satisfação do cliente do que os concorrentes que já digitalizaram e integraram todas as operações. Basicamente, o recado desse vídeo é, não adianta resistir. A transformação digital vai alcançar todas as empresas. Para fazer parte da transformação digital, é primeiro preciso mudar a cultura das empresas. parar de resistir e entender que esse é o novo paradigma, esse é o novo padrão de comportamento do mercado. Eu sou Rafael Reis e essa é a Nova Escola de Marketing, onde a gente discute temas e assuntos relevantes para estratégias e táticas de marketing para empresários, estudantes, profissionais de marketing, agências e consultores. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, inscreva-se no site novaescolademarketing.com.br ou aqui no canal do YouTube, clica ali em se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até o próximo!